O que é o que nós tivemos no último jogo, no meu amigo, né, já vimos que foi um gol de Guerreiro, de bastante aplicação, dedicação, sabemos que fizemos um planejamento para tentar fazer o resultado logo no primeiro tempo, o que nós tivemos, então a expectativa é a melhor possível, eu acho que está todo mundo focado, sabe dar dificuldade, mas podemos ter um bom resultado.